Isso aqui é Unidos da Tijuca! Eterniza, diretamente do Morel, Alô Tijuca! Vamos lá, Alô e Rista! É a Ritstock 10, Tijuca, é a música na alma da gente A trilha sonora que me conquistou, meu caso de amor eternamente É Ritstock 10, Tijuca, é a música na alma da gente A trilha sonora que me conquistou, meu caso de amor eternamente É show de Tijuca! Vou cantar o encontro do sax e o trompete, a história se repete Para o sol eternizar, heranças no batuque do tambor A voz que desistiu e superou a dor A liberdade me inspira, o luz me domina, da cabeça aos pés Um soco de paz ilumina e progresso do jazz Cantando eu vou, entreguei meu coração Desbrava a dor, luz acorde da canção E pra mulata eu tirei o meu chapéu E calvota pelo banjo lá no morro do Morel Cantando eu vou, entreguei meu coração Desbrava a dor, luz acorde da canção E pra mulata eu tirei o meu chapéu E calvota pelo banjo lá no morro do Morel Só é de velho, pixinguinha A música tem o dom de mana Mas também é rebeldia É a magia em toda forma de festar O som que recuou no mundo inteiro O som que nega a raiz Soou na onda dos roqueiros No drama, na aventura e no final feliz Dom Júnior, o que é tua cidade? Na musicalidade perceber Maravilhoso o mundo pode ser É R-stop, desce, tijuca É a música na alma da gente Matias Honora, que me conquistou Meu caso de amor, entreponente É R-stop, desce, tijuca É a música na alma da gente A tia Honora, que me conquistou Meu caso de amor, entreponente É R-stop, desce, tijuca Presidente, desce, tijuca O cantar O encontro no sax profete A história se reflete Para o samba eternizar Heranças no balcone O tambor A voz que desistiu e superou o autor A liberdade que inspira O cruz que domina Da cabeça aos pés Um sopro de paz ilumine E com o bicho suje Cantando eu vou Entreguei meu coração Desbrava todos Acorde da canção E pra mulata eu tirei o meu chapéu E calvão tocando o canto lá no Porto Morel Cantando eu vou Entreguei meu coração Desbrava todos Acorde da canção E pra mulata eu tirei o meu chapéu E calvão tocando o canto lá no Porto Morel Sabe, velho, te xinguinha A música tem o tom de mana Mas também é religião É a magia em toda forma expressar Som que recuou no mundo inteiro Som de nega raiz Somou na onda dos ronquinhos No drama, na aventura e no final feliz Donde eu viro que a tua cidade Na musicalidade percebe Maravilhoso É a música na alma da gente A trilha sonora Que me conquistou Meu canto de amor Eternamente É a música na alma da gente A trilha sonora Que me conquistou Meu canto de amor Eternamente A trilha sonora Que me conquistou Meu canto de amor Eternamente Alô, amarela Alô, amarela Alô, amarela Alô, amarela É show, é show É show De julgar Valeu